E aí, pessoal, tudo bem? O que é que eu falei? É sua mãe que é a véia louca! Rapaz, ignorante, né? Mas, enfim, e aí, telespectador, tudo certo com você? Eu sou o Xamadar, que é o seguinte, tamo aqui pra gravar outro vídeo aleatório. O que você espera? É react, né? Obviamente, vou fazer react. Ô, migrão, porque tudo bem pra mim? Me chama de manitinho que eu te encho de skin. Tá, eu acho que a gente já entendeu um pouco, né? Então, é o seguinte, eu estou aqui nessa página chamada Memes de Humor Negro Bem Baitolas. Pra quem não sabe, o humor negro seria um humor bem ácido que envolve com coisas sérias. Então, eu vou tentar ser respeitoso nesse vídeo, tá bom? E também é bem baitolas, mas eu acho que não vai ter quase nada tão pesado. Vai ter coisa pesada, sim, mas nada tão pesado assim. Eu vou fazer o negócio com o maior respeito e eu espero não prejudicar ninguém nesse vídeo, tá? Só deixando bem claro. E se vocês quiserem ver a página, eu vou deixar aí no comentário fixado, qualquer outra coisa do gênero. Aí a gente já começa como? Meu pau é maior que a minha perna. Eu não falei nada. Eu não ri. Você não tem coisa pra falar. Quando a gente viaja é irado é 10, mas o melhor é quando vamos pra baleia. Eu não ri. Eu juro, eu tô calmo. E só pro detalhe, esse meme é muito bom. É a minha primeira vez com um cego. Você vai gostar. Meu Deus, é meu marido. Vai pra baixo da cama. Chegou cedo, amor. Ok. Tá tranquilo até agora. Mate todos na escola pra evitar que alguém comece o massacre. Mario Angan. Ele falou isso mesmo? Olha, eu não sei se isso aqui foi uma indireta pro massacre que aconteceu lá em Suzana, né? Mas tudo bem. Deixa quieto. Bia, ah, o negócio do Bradesco. Tava demorando pra acontecer, né? Vocês descobriram que a inteligência artificial do Bradesco tem umas emoções fortes? Vamos ver o que ela sentiu agora. Eu vou me matar. Seu modo de falar foi violento e agressivo. Homicídio é crime e feminício também. E feminicídio. Nossa, eu sei ler legal, viu? Não é brincadeira. Mulheres morrem todos os dias pelo simples fato de serem mulheres. Mas ele vai se matar. Não é você. Eu vi no Atlas da Violência Divulgada em 2020 que no ano de 2018 uma mulher foi assassinada a cada duas horas no Brasil. Não use este tom pra falar comigo e com mais ninguém. Por quê? Era pra ser engraçado, mas não foi. E ainda ela continua. O que você acha sobre estrupo? Ah, eu adoro. Acho que com o propósito certo nós podemos ajudar muito. O importante é que o ser humano use suas invenções para ajudar todos. Que, Bia? Cara, eu acho que essa Bia só tá usando esse fato. Você disfarça... Tá bom, não vou falar nada. E logo em seguida, com outra foto, olha. O que você acha sobre estrupo? Poxa, não entendi o que você disse. Tente perguntar de outra forma. Pode dar certo. É além de confuso e ela é bipolar. Não aguento. Expressão gordofóbica que precisamos parar de falar. Cara, eu acho muito zoado ficar por aí zoando gorda e obesidade. As pessoas não têm culpa de serem assim. É além do mais, a obesidade é algo sério. E mata. O meu tio mesmo morreu esmagado por um obeso. Obesidade é um programa que literalmente dá pra fugir correio. Ah não, cara. Ah não. Eu não acredito que eu ri disso, cara. Tá bom. É, mas eu acredito. Foi engraçado. Essa foi engraçadinha. Kowalski, análise. É, entra aí o outro papo agora. Incesto! A camisinha de consentimento requer quatro mãos para ser aberta. Fazendo uma declaração poderosa sobre o consentimento. Pokémon. É, aqui ele falando sobre o canal do Zyke. E a gente sabe muito bem que não é o Zy de verdade. É outra pessoa que sabe dublar bem o Zy. Então parabéns, cara. Você é foda. Criei um esquema de tráfico de criança e olha no que deu. Primeira venda. Não, eu não vou zoar. Porque eu me lembro que eu vi esse vídeo na época. E não é nada a ver. Não, calma. Não é nada colocando. Mas, mano. Isso é bem sugestivo. Olha a cara do Roy. Muita gente acha que tem 17, 18. Mas tem de ter duas toneladas. Banana Joy. Interpretado por Adolf Hitler. Por trás do 9 barra 11. Universo imaginário. Karl Marx. Pera aí. Interpretado por Mick Graves. Ah, ele editou. Mas ficou toado. Isso aqui ficou bom. Porque esse pessoal realmente me lembra um pouco. Será que isso, na verdade, é uma coisa que foi escondida da conspiração? E esse maluco que tirou a foto é, tipo... Que tá revelando a gente a verdade? Aquilo lá que a gente acabou de ver era falso? Bom saber. Ou não, né? Vai que a gente seja preso por causa disso. Dead is Sadenot, Mons Homes. Cara, isso aqui é bem pior do que as duas mulheres um copo. Vocês se lembram desse vídeo que bombou a internet? Então, eu acho que esse vai ser muito pior do que a original. Fiz uma metadinha dele. Eu não vou falar nada. É, isso aqui não tem nada de mais. É só lobão fazendo top loose. O que você vê? O que o lobo vê? O que o fazendeiro vê? E eu vou ter que censurar isso também, né? Com certeza. Eu vou gozar da comida das minhas filhas pra que quando elas chuparem o pênis de um cara elas pensam, tem coisa da comida do papai. Então, quando elas me perguntarem se eu gostei da comida delas eu vou dizer, então vocês andaram chupando pênis, não é? Desculpa, antes de qualquer coisa o cara é o gênio mas antes, mano o ato que ele entrou esse raciocínio Ah, pelo amor de Deus é aqui quando eu terminei esse vídeo, tá? Se você gostou assiste outro canal se você não gostou vai assistir o Felipe Neto porque pelo menos aqui, lá sei lá, tô perdido esse vídeo vai estar desmonetizado provavelmente e se vocês quiserem ver a página, tá aí, né? Muito obrigado pra quem acompanhou até agora e falou! Meu Deus do céu cara, isso só vai dar ruim meu Deus